De meios mais justos e mais equilibrados de acesso a recursos. Nós vemos aí as imagens do presidente Lula nesta sessão de encerramento da 18ª Cúpula do G20. O ministro das Relações Exteriores acompanha o presidente Lula. Que recebeu diretamente do primeiro-ministro indiano a presidência do G20. Este é o segundo dia, o segundo e último dia desta cúpula. Neste domingo, o presidente Lula e os demais chefes de Estado e de governo. Legenda Adriana Zanotto